Alô Brasil, por aqui Nino Pazza e Renata, somente os anjos Aquele amor, nunca mais eu vi Por onde anda, eu não esqueci Saudades do dia, lembranças me vêm A paixão machuca, cadê o meu bem? Eu tenho esperança, que vou encontrar O amor que eu perdi, vivo a procurar Somente os anjos, podem me ajudar Vou gritar ao mundo, se meu bem voltar Somente os anjos, podem me ajudar Vou gritar ao mundo, se o meu bem voltar Eu tenho esperança Que vou encontrar O amor que eu perdi, vivo a procurar Somente os anjos, podem me ajudar Vou gritar ao mundo, se meu bem voltar Somente os anjos, podem me ajudar Vou gritar ao mundo, se meu bem voltar Somente os anjos, podem me ajudar